Salve, salve família Vascaína, aqui é o Claudio do canal Vasco Top, beleza galera? Fazer um pré-jogo rapidinho aí, né? Hoje o nosso Vasco vai tentar a segunda vitória aí no nosso Caldeirão em São Januário, né? Um jogo importantíssimo contra o São Paulo, né? São Paulo que veio também de uma primeira vitória, não jogou muito bem, mas ganhou do Fortaleza lá no Morumbi de 1x0 e o Vasco vai jogar a segunda partida em São Januário, já que não teve o primeiro jogo contra o Palmeiras e o segundo jogo a gente ganhou do 2x0, né? Do Sport Recife e vamos tentar hoje, vamos, se Deus quiser, mais uma vitória aí pra gente ficar grudadinho ali na parte de cima da tabela, né? Que pode ver aqui atrás, aqui tá jogando Atlético Mineiro e Goiás, né? Tá 0x0, 25 do primeiro tempo e torcei aí pra dar um empatezinho, eu torcei pro Goiás ganhar o Goiás, não, desculpa, o Ceará, né? Ganhar aí pro Vasco colar junto ali, ainda ficar com uma partida a menos aí com esses times aí que estão em cima da... em primeiro, segundo, terceiro na tabela, né? O Ramon não colocou a escalação ainda, né? A gente não sabe quem vai jogar no lugar do Pikachu, provavelmente vai ser o Caio Tenorio, né? Ou o Claudio Vink, né? Eu não sei se ele vai colocar o Claudio Vink, ele também tava machucado Voltou agora, semana passada, a voltar a treinar Apesar que o menino é um lateral bom, mas só que na última partida contra o Sport ele entrou meio perdidão ali Também a gente sabe que é o primeiro jogo, né? É estreia de campeonato brasileiro com um garoto novo, é meio complicado, né? Mas se ele jogar hoje também, vai ser muito importante pra ele, né? Porque querendo ou não, ele vai disputar ali a lateral direita ali Do lado esquerdo do São Paulo joga o Reinaldo, que é um cara muito experiente, né? E o Guri aí vai ter que... o Caio vai ter que jogar muita bola pelo lado direito ali Pra não deixar o Reinaldo cruzar muitas bolas na área Porque o Reinaldo é muito bom pra cruzar, porque ele já jogou aqui na Chapecoense Eu me lembro que ele fazia vários cruzamentos bons e no São Paulo ano passado Ele jogou muito bem no Campeonato Brasileiro Então eu espero que o... o menino caia aí, se entrar, né? Como titular, entre bem, né? Apesar que o Claudio Vink tem uma experiência maior Já jogou em clubes tipo... que nem o Internacional, o Sport Mas não vinha sendo aproveitado ele no ano passado E aí ficou também afastado da equipe Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Ali na frente também, junto ali, não sei se ele vai continuar com o Gabriel Peck Fez uma partida nota 6 ali, 7 de Contra o Sport Não sei se ele vai colocar o Paredes ali no lugar do nosso jovem Gabriel Peck Que é um bom jogador, né? Gosto muito dele, né? E provavelmente a escalação do Vasco vai ser Fernando Miguel, né? Castanho e Ricardo Graça Tenório e Henrique Ali Andrei, Felipe Basto, Martim Benítez O Peck, o Paredes Germão Cano na frente Provavelmente ele vai entrar com o Tales, né? O Tales que não vem muito bem, né? Até ele tá aqui, ó Copinho dele que eu comprei lá em Floripa na ressacada, né? Ô, Tales, pelo menos joga uma partida boa hoje, né, Tales? Ô, estamos precisando da tua ajuda aí, irmão É um cara que joga bem, mas os últimos jogos aí tá amarelando demais Mas vão ver aí, vão torcer pro Tales fazer uma boa partida, né? Que ele fez um partidaço ano passado de São Januário Que o Vasco ganhou de 2 a 0, né? Ele fez o primeiro gol, né? E o segundo gol foi do Felipe Bastos E tomara que ele se empolgasse, lembrasse daquela partida lá Claro que ele vai lembrar, né? Pra fazer um partidaço aí pra o Vasco conseguir essa segunda vitória aí no Campeonato Brasileiro Que vai ser muito importante pro nosso clube aí E às 4 horas vai passar o vivo na Globo A gente vai assistir com vocês aí Valeu, galera! Um abraço aí, saudações Quem puder aí deixa o like, né? Não custa nada, ou deslike, sei lá o que vocês quiserem Pra o YouTube distribuir aí, espalhar o canal aí pra outros vascaínos Eu sei que vocês são vascaínos top aí Eu tenho certeza que não custa nada pedir Eu sei que vocês podem compartilhar também Porque pra ser Vasco tem que ser top Um bom jogo pra nós e saudações vascaínas Valeu, galera! Um abraço aí!